ele é o aleg um astronauta russo ele sempre mostra o seu dia a dia os seus desafios de como é ser um astronauta num desses vídeos ele mostrou como é uma das variadas partes do brasil vista lá de cima lá do espaço esse vídeo foi divulgado no seu instagram e teve milhões de acesso e vários comentários dos br as partes do brasil divulgada pelo astronauta mostra a foz do rio amazonas que faz divisa com o estado do amapá e parar essa também é outra imagem do brasil na legenda o astronauta escreveu olá brasil e pôs no vídeo a bandeira do nosso país e uma música de lambada de fundo o leg também já capturou a imagens da bolívia os nossos vizinhos aqui é a argentina essa é a aurora boréia essa é a nossa terra a nossa casa vista do espaço realçando as suas curvaturas e a sua beleza e me conte aqui o que se achou deixa seu like se inscreva e tamo junto até a próxima tchau 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 tchau